Exatamente, essa nova resolução publicada pela Agência Nacional do Petróleo obriga que haja uma melhora na qualidade, mas também pode haver um aumento no preço. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente conversa com o senhor Geraldo Dantas, que é vice-presidente do Sindicato dos Postos aqui de Manaus. Senhor Geraldo, um aumento na qualidade, mas também é possível que haja um aumento no preço para o consumidor? É verdade, a ANP fez uma portaria que a partir do dia 3 de agosto, as distribuidoras têm 60 dias para se adaptar a uma nova gasolina que está chegando ao Brasil. E os postos de gasolina, mais 30 dias, ou seja, 90 dias o consumidor terá uma nova gasolina, com a melhor qualidade, com a melhor densidade e com a melhor garantia da pureza da gasolina. Então o governo vai ter que conseguir rastrear a gasolina para saber se ela foi adulterada, se ela foi roubada, o que aconteceu. Então o consumidor vai ter grandes vantagens. Isso é melhor para o veículo também, esse fato dela ser mais densa? Ela é mais pura também, a gente pode dizer isso? É, ela seria mais pura, mais densa, é mais próxima do que o mundo consome. É melhor para o automóvel e também isso traz economia no consumo da gasolina. Agora esse aumento no preço pode ser de quanto? Ela pode variar, se for nacional ou importada? É verdade, com tudo isso nada vem de graça e aí tem um aumento no custo. Na gasolina, quando for fabricada no Brasil, o preço deverá ter uma majoração entre 4% a 5%. Se for a gasolina importada, de 6% a 8%, dependendo da variação cambial. Muito obrigado, senhor Geraldo. As distribuidoras têm até 60 dias para gastar todo o antigo combustível que já havia sido comprado e os postos 90 dias. Então nesse período, o consumidor vai ter uma nova gasolina no mercado. Volto com você!